Uma nona legislatura, presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura data, considero aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa recebimento de correspondência da senhora Gabriela Gervazon Reis, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas a vários requerimentos do senhor Joaquim Francisco Neto, da Polícia Civil, informações relativas ao requerimento 11457-2022, do Conselho Estadual de Assistência Social, encaminhando nota pública, expressando repúdio à fala do governador do Estado, manifestada em reunião com pastores, que teria desrespeitado o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, razão pela qual exige do governador imediato à retratação pública, e do senhor Afonso José do Rosário, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Constituição de BH e Região, solicitando a casa seja consagrada dia 30 de julho, como dia dos operários da construção do Estado. Matéria recebida e designação de relator, presidente, de forma que for recebida pelo presidente Selim Sintroacel, as seguintes proposições, PLs 1144-2019, 3372-2021, 3467-3555-3750-3763-3769, todos em turno de 2022, todos em turno único. Deputado Selim Sintroacel, vou cumprir a relatoria dessas matérias. Passo a segunda fase da hora do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, projeto de lei 11.044-2019, turno único, declara de utilidade pública, Associação de Assistência Social Eraídez Rabelo, Azer, Conselho de Município de Itajubá, autor, deputado Inácio Franco, parecer pela aprovação, relator, deputado Selim Sintroacel, como vota em discussão o projeto, inserce a discussão em votação pelo processo nominal, como vota deputado Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. Voto sim. Deputado André Quintão, vota sim. Aprovado o projeto, projeto de lei 2307-2020, turno único, declara de utilidade pública, Associação Levando Vida, Conselho de Município de Santa Luzia, autor, deputado, professor Irineu, parecer pela aprovação, relator, deputado Selim Sintroacel, em discussão, inserce a discussão em votação, como vota deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputado André Quintão, vota sim. Está aprovado o projeto. PL 3372-2021, declara de utilidade pública, Instituto Filhas de Sara, concede no município de BH, autoria, deputado Oswaldo Lopes, parecer pela aprovação, relator, deputado Selim Sintroacel, em discussão, encerra essa discussão, em votação, como vota deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota deputada Beatriz. Sim, presidente. Deputado André Quintão, vota sim. Aprovado o projeto, projeto de lei 3467-2022, declara de utilidade pública, assistência social, assistência evangélica, social, recanto dos idosos, concede no município de Caratinga, autor, deputada Rosângela Reis, situação, parecer pela aprovação com emenda 1 da Constituição de Justiça, relator, deputado Selim Sintroacel, em discussão, encerra essa discussão, em votação, processo de projeto de lei pelo processo nominal, salvo a emenda de número 1. Em votação, deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputada Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto, salvo a emenda. Em votação, emenda 1 da Comissão de Justiça. Como vota deputada Andréa de Jesus. Sim, presidente. Como vota deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputada Andréa Quintão, vota sim. Aprovada a emenda número 1. Com a emenda. O projeto já foi aprovado, agora com a emenda. Declara de utilidade pública, PL 3555, Associação Sertão Vale Feliz, sede do município de Tinga. A autoria, deputada doutor Jean Freire, parecer pela aprovação com a emenda 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputada Selim do Sintroacel. Em discussão, encerra essa discussão e votação. Como vota deputada Andréa de Jesus, o projeto, salvo a emenda. Voto sim. Deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputada Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto, salvo a emenda. Em votação, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota deputada Andréa de Jesus. Voto sim. Deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputada Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto e a emenda. Como disposto. Projeto de lei 369.1.2022, turno 1, declara utilidade pública, Associação Comunitária Rural da Pingueira, com sede do município de Cajueira do Gipageú. Autoria, deputado Jean Freire. Situação, parecer, pela aprovação. Relator, deputado Betão. Agradecendo a presença do deputado doutor Jean. Em votação, parecer, em discussão, em certa edição, em votação. Como vota deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto de lei 369.1.2022, do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 3.745.2022, declara utilidade pública, Associação Beneficente de Esperança, conselho de município e perdões. Autoria, deputado Sábio Souza Cruz. Situação, parecer, pela aprovação, com a emenda 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerre essa edição. Em votação, projeto. Salvo, emenda. Como vota deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputada Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto. Agora, votação da emenda número 1. Como vota deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputado Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto. E emenda. Projeto de Lei nº 3.750, de 2022. Turno único. Declado de idade pública. Agência de Desenvolvimento Humano do Norte. Minas-Ade Norte. Concede o município de São Francisco. Autoria, deputado Cristiano Silveira. A situação aparecer pela aprovação. Relatou o deputado Céline do Cintro a Céu. Em discussão, o projeto. Encerra essa edição. Em votação, como vota a deputada Andréa de Jesus. Deu certo aqui. Deputada Andréa de Jesus, como vota? Mas deu certo. Eu voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputado Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 3.763, de 2022. Declaro de utilidade pública. Associação de Amparo às Famílias Carenhas de Monte Sião. Concede no município de Monte Sião. Autoria, deputado Mauro Tramont. A situação aparecer pela aprovação. Relatou o deputado Céline do Cintro a Céu. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, como vota a deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputado Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 3.763. Projeto de Lei nº 3.769, de 2022. Turno único. Declaro de utilidade pública. Associação Comunidade Mirante e Acomi. Sede do município de Assucena. Autoria, deputado Alencar da Silveira. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1 da CCJ. Relatou o deputado Céline do Cintro a Céu. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, projeto. Salvo, emenda. Como vota a deputada Andréa de Jesus. Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputado Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto. Salvo, emenda. Em votação, emenda nº 1. Como vota a deputada Andréa de Jesus. Sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim. Deputado Andréa Quintão, vota sim. Aprovado o projeto. E emenda. Bem, indago aos deputados. Podemos votar os requerimentos em conjunto. Algum deputado se opõe? Deputada, não havendo ninguém que se oponha, requerimento 11.483.2022, requer que seja formulado voto de congratulações com o Instituto Corujinha pelos relevantes serviços sociais voluntários prestados ao município de Matheus Leme, autor, deputado Gustavo Mitre. Requerimento 11.594.2022, deputada Ana Paula, requer seja formulada a manifestação de apoio aos projetos de lei 1559.2028.3.502.2021.799.2002, que estão tramitando em conjunto na Câmara dos Deputados e visa estabelecer o piso salarial para o farmacêutico. Requerimento 11.706.2022, requer seja, deputado também Ana Paula, seja encaminhada a Câmara dos Deputados, pedido de providência para que seja priorizado a discussão e votação dos projetos de lei 1559.2028.3.502.2021.799.2022, que vinha estabelecer o piso salarial para o farmacêutico. Requerimento 11.706.2022, requer seja formulado o voto de congratulações com o capítulo Guerreiros das Virtudes, número 492, ordem de demorar no município de Cássia, ordem de demorar no município de Cássia pelos 21 anos de atividades ininterruptas em prol da comunidade e da formação de jovens cidadãos. Requerimento 11.730.2022, requer seja formulado o voto de congratulações com os funcionários da CEMIG pelo trabalho e dedicação intensa na tarde do dia 8 de agosto de 2022, com o restabelecimento total da energia nos bairros afetados pelo incêndio ocorrido na subestação da companhia localizada no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, autoria, deputado Zé Guilherme. Em votação, os requerimentos em conjunto, são os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de leis 2.302.2015, 2.496, 2.944, 3.132, 3.396, 3.426, 3.432, 2.021, 3.507, 3.622, 3.727, 2.022, em discussão, os pareceres, CRC discussão, em votação, os pareceres, e as deputadas e os deputados que desejaram votar, encontraram, manifestem-se no microfone, aprovado, parecer de redação final, passa a presidência, deputado André de Jesus, para apreciar a matéria de minha autoria. Projeto de lei de número 3.424, de 2021, de autoria do deputado André Quintão. Em votação, parecer de redação final, os deputados e deputadas que desejam votar contrariamente, manifestem-se pelo microfone. Aprovada a redação final, devolvo a presidência ao deputado André Quintão. Cumprida a finalidade da reunião... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina o laboratório de data e encerra os trabalhos. Amém. Amém. Obrigado.